e se tiver algum algum chechelento eu eu tento normalmente tenho alguns foras da lei lá e se eu abater você ganha a grana também dá uns dois tiros dá um tirinho só aí e tu tá armado e eu tô carregado é exatamente tem que colocar em prática né deu de eu jogar de segurança teu leão de chácara né né e a academia que eu tava olhando aqui sabe que eu perdi ela é uma missão muito show que dois milhões em mangueiras de resfriamento 72 unidades o potenciador de desempenho acho que não é caro esse cara aqui a gente já teve já nessa eu já fiz essa missão agora há pouco deixa eu ver uma coisa aqui 72 elas repetem bastante tipo não mas o preço que deu ali foi absurdo né é porque a tua reputação já tá ficando alta aqui né o que é potenciador de desempenho eu falei isso não era a gente não não é uma hora alguma coisa assim não é que a outra dava artigo 700 mil 72 milhões e performance é um milhão e meio vantajoso já tô te vendo já beleza vou pegar essa aqui então como é que faz 72 beleza eu passei direto aí isso é muito chato o bernoulli getaway aí um gin geralmente é mais barata né o outro produto também tava mais barato eu te espero aqui eu já posso ir não pode ir você vai para qual sistema eu vou para a LHS 3577 você falou que ia para lá e eu vou sair do sistema e aí eu tava lá vindo de lá agora pode entrar lá que eu vou estar esperando perto da estrela você localiza o finalizador de navegação não essa aí é da outra missão você que eu já tive lá já 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 não então tá ligado é a multa se atropelar um outro na entrada da base já tá fora no caso é eu tomei uma multa ali que eu vou ter que pagar uma valença pagar uns 100 créditos que eu bati numa uma t7 ali na hora que eu tava saindo eu tenho FUELSCOPING 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 DISENGAGED FUELSCOPING FUELSCOPING . . . . . . . . . Vamos, eu passei aqui. Pensando na vida, pensando nos pássaros, aí quando fui ver já tinha passado já. Ah, com o fio Scoop aquele ali, o Scoop é muito melhor. Quase preciso mais me preocupar com combustível. Também saltando, fazendo um salto bem pertinho. Ah, o Sairon falou ali, mas tem um problema na criação de base no Mansky que a galera não comenta. Tem que fazer um espaço aberto, de preferência plano. Se você afundar a base terraplanando, quando o jogo recarrega a base no local, a terra que a base ocupou espaço, aparece sua terra estrutura. É, eu vi isso ao vivo, o Sairon fazendo e tipo, foi muito engraçado. Porém, acho que foi hoje de manhã que eu estava vendo uma pessoa fazendo live e parece que eles corrigiram isso. O cara fez dentro da montanha e não ocupou de volta. É, um bugzinho, né? É, um bugzinho que parece que eles corrigiram. E o No Man's Sky, né, eu estou achando legal que eles estão lançando, às vezes, uma atualização, nem que seja de correção, a cada dois dias. Sim. Eles estão pegando pra valer. Ah, o Sato Seven colocou no grupo de Sair Citizen Brasil, né, no Facebook, o Chris Roberts explicando o EC e o Patreon. Aqui. O scan detectado. O próprio Chris Roberts. Aham, vou te marcar no poste. Isso é interessante se o Big Boss, né, se pronunciou. O Coríntio AXIS é designado um não-estado-se. O som de luz de luz de luz de luz de luz. O bloco de luz de luz de luz de luz de luz de luz. O bloqueio será removido usando a força letal da luz. Esse negócio do P2, tá? E aí não é polém. Contact. Desenbar quando pronto. É, mas tá bem explicado, Borgo, ele tá... tem, né, o Sato Seven, ele colocou o poste em inglês e ele traduziu ali, né, pro português. É um poste bem, bem extenso ali, uns 5 minutos você lê com bem, com bastante calma e parece que ele explica bem, né, a questão. As vezes você pode fazer igual, né, motorista mal educado, né, jogar no espaço. Ah, tá ligado, tá fazendo. Pode descarregar, mas não aconselho. Aconselho. Se eu jogar no espaço, outra pessoa pode pegar. Se você estiver naquela mesma, entre aspas, aquele mesmo ponto, né, que você parou e eu consigo entrar, que nem aquele dia que eu fui te ajudar com o recarregamento, né, do combustível. Eu consigo pegar. Interessante. mainoo Prime Shift Drive Charging Techno ETA FFC Signing off 3, 2, 1, 8. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, 8. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.